Pois é, Zanotto, boa tarde pra você, pra todo mundo acompanhando o Cidade Alerta Santa Catarina. Esse crime foi registrado em Palma Sola, um pequeno município do extremo oeste do estado, com cerca de 7 mil habitantes. Esse adolescente de 15 anos foi atingido por um tiro de espingarda na região da cintura. O disparo foi do próprio pai. Esse caso foi na sexta-feira, mas só chegou ao conhecimento da imprensa nesta segunda-feira. O homem teria dito que mataria a esposa. O filho ficou assustado, o homem pegou a arma, estava voltando de um bar, foi pra cima da esposa, ameaçou a esposa e esse filho assustado, foi pra cima do pai e acabou sendo atingido por um tiro. O homem foi preso em flagrante, encaminhado à delegacia de polícia, e ele disse que não sabe como aconteceu a situação e que em nenhum momento ele queria atingir o filho com um tiro. O adolescente foi encaminhado ao Hospital Regional Teresinha Gaiobasso, hospital que fica em São Miguel do Oeste, e é referência. Ele passou por um procedimento cirúrgico, sofreu uma perfuração no intestino. Portanto, esse homem passou o dia trabalhando com a esposa, foi pro bar, depois voltou do bar, pegou uma arma de fogo, foi pra cima da esposa, uma espingarda. Imagina o susto desse filho de apenas 15 anos vendo toda a situação. Ele tentou intervir e foi baleado na região da cintura pelo pai. Agora a polícia civil vai investigar esse caso, investigar também a situação dessa família, se tem outros indícios de crime, por exemplo, se a mulher vinha sofrendo violência doméstica. Mas agora é um trabalho da polícia civil. Daqui a pouquinho eu volto aqui no Cidade Alerta, trazendo outro caso, desta vez registrado aqui em Chapecó, um homicídio. Ontem pela manhã a polícia civil investiga esse caso. Zanotto, até daqui a pouquinho. Até mais, aguardamos então na sequência. Alexandre Madoglio vem com mais informações ao vivo do Grande Oeste.